Bona galera, feliz dia do batera 20 de setembro, tamo junto todos os batera, vamo sempre meter a p****, sempre vamo fazer com amor e carinho e tesão, porque baterista não é pra qualquer Oh, no! Woo! É nóis! O que é isso? 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 Dessa noite Dessa noite com você Dessa noite com você O suave toque de suas mãos Teu jeito doce de me olhar Esse vento vindo em teu cabelo Me deixou no desespero de te conquistar Não vou deixar você sair assim Sem ao menos algo me falar Não consegui ficar ali de longe Vendo você correndo e entrando no mar Quando você sair com as ondas Eu vou querer dizer Essa noite vai ser longa Vem que eu nem quero saber Deixa o meu violão tocar Deixa eu acender uma fogueira de frente pra uma...